O que é mais importante para o homem é entender a dinâmica de proteção, prover e procriar. São os três P, PPP. Proteger, prover e procriar. Nessa ordem, nessa ordem, porque quando você pega um menino ali, nos seus dois, três, quatro anos, né? Eu lembro quando meu pai, ele ia sair e fazer alguma coisa, ele chegava para mim e falava assim, você agora é o homem da casa, toma conta. É ridículo, né? Parece uma cena ridícula, assim, de que um homem dos seus 35, 36 anos está confiando todo o seu patrimônio ao menino de quatro anos, assim. Está falando, leva tudo, né? Mas o que meu pai, sem saber, ele estava trabalhando dentro de mim? Assume essa postura de que você tem que estar atento a servir, a proteger os outros. Então, hoje, como é que a gente pode suscitar essa masculinidade bem formada? Nos homens. Primeiro, dando essas pequenas tarefas, né? Falando, olha, papai hoje precisa do... E é muito interessante quando um pai fala isso para um filho, né? Fala, ó, você é o homem da casa. O que o menino faz? Já percebeu a leitura corporal que o menino faz? Pode deixar, papai. O menino tem uma ideia, né? Pode deixar, papai. O que ele está querendo dizer ali para o pai? Confia, né? Eu quero entrar nesse seu universo masculino, porque o homem precisa de um modelo. A mulher, ela entra nesse universo feminino de forma muito natural. O homem parece que precisa ser levado, porque a masculinidade exige essa virtude. Existe algo inato, mas existe também essa força. Por isso, você não vê ninguém falando, vira mulher. Hoje já muda um pouco, né? Hoje já tem mais um problema, né? Os balancos voltamos. Quase. Mas você tem aquela coisa assim, ouvir a homem que o pai dizia não é no sentido de você não é e se torna, mas é melhor traduzido, porque essa é uma frase bíblica, porta-te como homem. Ou seja, assume essa condição. Qual condição? Primeiro, de proteção. Então, incentivar os meninos a ter essa posição de proteção, com os seus familiares, com as pessoas. Ou seja, mostrar para ele o valor das coisas e o valor principalmente das pessoas e dizer, você como homem, você deve proteger. Trabalhar a figura do herói, do guerreiro, daquele que se sacrifica, né? Hoje, infelizmente, estão roubando até os nossos heróis, né? Eu sou da época onde o Batman era o Batman. O super-homem era o super-homem. Ele não estava preocupado com o seu coraçãozinho, né? Ele estava preocupado em salvar a humanidade. Ele estava querendo salvar a humanidade, né? O meu mais velho, aquele livro das virtudes para a criança, tem a história do São Jorge, né? E aí, enfim, dei uma espada na mão dele. Aquele piá mata todo mundo. E a gente começou a ler uma Bíblia infantil também. E aí tem o Davi e o Golias, né? Ele adora o Davi e o Golias, né? E daí tem alguma... Lá na Bíblia dele tem alguma coisa assim, fiz isso em nome de Deus, né? E daí agora ele fica com aquela espada falando, matando em nome de Deus. Eu falei... Tá ligado? Não, cruzado. Guerra Santa já em casa. E aí o menor de um ano e meio, ele já pega a espada e faz... Aí eu fico lá nas disputas com os dois, sempre morro. Mas a questão... Meio freudiano isso, mas isso é um outro detalhe. Mas a questão é o quê? Tem isso, né? Do tipo, estimular essa criança a ter essa humildade. Às vezes, né? Caiu, se machucou. Eu não tenho... Às vezes, eu não tenho muita dó da mãe. Eu falo... Não, Joaquim. Né? Tipo... Já passou, cara. Não precisa mais chorar. Vamos. Não é? E isso pra... Quando uma mulher escuta isso, a gente falando, falando, nossa, mas que insensível. Não, porque é próprio do nosso universo. É próprio desse universo masculino. É esse... Levanta. Tem mais um desafio. Se prepara, porque já vem outro. Não se cansa. Então, direcionar o que é próprio do homem, que é essa agressividade. Falar isso agora, né? A gente tem que quase fazer um sinal da cruz, né? Falar dessa agressividade que é própria do nosso universo. Você falar pro menino, fica quieto. É a mesma coisa de você falar pra ele, pula quanto você puder. Porque ele tem uma animosidade. O que que precisa fazer? Direcionar. Então, por isso, você tá dizendo pra ele, olha, seja um guerreiro do bem, né? Ai, não pode dar arma pra criança. Você não pode fazer com que o seu filho se torne uma pessoa violenta de forma desnecessária. Mas ele precisa de uma certa violência pra defender os ideais.